Salve nação, JM de volta aqui pra trazer mais uma informação quentinha pra vocês, notícia importantíssima, tá? Então fica aí até o finalzinho do vídeo pra saber todos os detalhes, deixa o like no vídeo, você aí que é mengão de coração, se inscreve agora mesmo no canal e ativa aí o sininho de notificações, tá? Pra sempre tá recebendo aqui nossos vídeos, beleza? Você que curte saber tudo sobre o Flamengo, gosta de ficar sobreinformado sobre tudo, já acesse o nosso site agora mesmo, o link tá na descrição, tá fixado em todos os comentários, lá no nosso site tem notícias do Mengão a todo momento, tá bom, nação? Então vai lá, já acesse o nosso site. Vamos aí então aí pro que interessa, porque é isso mesmo, tá? Segundo informações, tá nação da imprensa esportiva, está confirmado, é oficial, Jorge Sampaoli não treinará mais a equipe do Flamengo aí, depois da partida contra o São Paulo, uma partida ali que tava tudo se encaminhando para uma derrota, mas o Flamengo conseguiu empatar com um gol de pênalti e então a direção do Flamengo decidiu que realmente não tem mais condições de manter o Jorge Sampaoli, que não tem mais condições de ficar com o Sampaoli no elenco, porque sabe que os jogadores não estão mais, digamos assim, agradados de tê-lo como treinador e com isso os jogadores não vão desempenhar o que realmente podem. Então Jorge Sampaoli não fica mais na equipe do Mengão, tá nação? Sampaoli comandou então o Flamengo diante de São Paulo o seu último jogo. Vai deixar a equipe do Flamengo, o anúncio das partes aí do Flamengo, do Jorge Sampaoli é para acontecer muito em breve, muito provavelmente vai ter uma coletiva de imprensa para divulgar aí o anúncio da rescisão, da quebra do contrato e o Jorge Sampaoli não fica mais na equipe do Mengão. Beleza, nação? Resumindo então para vocês essa informação, deixa a opinião de vocês aí nos comentários, se inscreve aqui no canal, tá nação? E como eu disse, você que gosta de se manter informado sobre tudo mesmo do Flamengo, acesse nosso site, link na descrição, fixado no que estão nos comentários, lá tem notícia do Mengão a todo momento. Beleza?